Pessoal, graça e paz, siga o nosso Instagram, certo? É fácil, é só clicar no link e seguir. O link vai estar na descrição aqui do vídeo e nos comentários também, certo? Aguardo você lá no nosso Instagram. Eu estou postando vídeos curtos, pensamentos diários, enfim, já tem muito conteúdo postado, certo? Faça parte do nosso curso de teologia biblista, não denominacional. Você pode fazer o curso inteiro pelo celular. Não precisa ter computador, certo? É um curso 100% online. A próxima turma vai começar no dia 17 de agosto desse ano de 2021. Os detalhes nas legendas e também na descrição do vídeo. Aguardo o seu contato, tá bom? Esse é o segundo vídeo que eu estou gravando acerca das coisas que eu nego ou das que eu não nego. Doutrinas, pensamentos, enfim. Eu quero fazer isso porque tem muita gente nova chegando no canal. E eu quero que essas pessoas que estão chegando no canal tenham ciência daquilo que eu nego, daquilo que eu aceito em termos de teologia, certo? Então, se você tiver alguma dúvida, realmente você acredita nisso ou naquilo? Você nega isso ou aquilo outro, sei lá? Deixe aqui nos comentários. Eu vou te responder pessoalmente. Pessoalmente, no caso, eu mesmo, respondendo, tá? Não precisa você, às vezes, perguntar para outras pessoas e tal. Pode perguntar direto para mim, certo? Eu já gravei um vídeo nesse sentido, a parte 1, tá? Você pode pesquisar aí em nossas playlists. Aliás, eu vou deixar o link da parte 1 na descrição e nos comentários também, tá? A primeira coisa que eu quero citar aqui é o inferno. Eu nego ou eu aceito que existe esse inferno? Se você ler a Bíblia no Apocalipse, não vou ler referências, não vou fazer exegese. Isso aqui não é um vídeo de exegese, tá bom? Então, se você ler, por exemplo, Apocalipse, no capítulo 20, versículos 13, 14, 15, você vai ver essa questão do inferno. Não só nessa passagem, em outras também. Então, é óbvio que o inferno existe. É óbvio, é claro, é cristalino que o ímpio vai pagar pelos seus pecados no inferno. Isso é fato, certo? Ah, e depois disso, o ímpio e o inferno serão lançados no lago de fogo, dar-se-á, então, a segunda morte, etc. Certo? Mas eu acredito na existência do inferno e que o ímpio vai pagar pelos seus pecados no inferno, sim. É bíblico. Não tem como correr disso, não tem como desvirtuar esse ensino. Certo? Então, o próximo ponto é a imortalidade. Aliás, eu falei sobre a imortalidade na parte 1. Aqui é só um acréscimo. É só um adendo, um complemento. Ok? Acredito na imortalidade pro justo, sim. Então, eu acredito em imortalidade. É o que a Bíblia diz. 1 Coríntios, capítulo 15. A partir dos versículos 51, 52, 53. Repito, não é vídeo de exegésio. Mas o apóstolo vai falar que acerca dos justos, isso que é carnal, o nosso corpo, que é corrupto, vai tornar-se incorruptível. E o que é mortal vai ser revestido de imortalidade. Vai tornar-se imortal. Então, é óbvio que eu creio em imortalidade pro justo. O justo terá vida eterna. É isso que o apóstolo diz. Quando o que é corrupto se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal ser revestido ou for revestido de imortalidade, enfim, então a imortalidade, a vida eterna pro justo, é algo claro, é algo cristalino. Não tem como fugir disso. Então, não nego a imortalidade. Às vezes algumas pessoas são desonestas intelectualmente, querem passar algo da minha pessoa. Eu recebo materiais de inscritos, de pessoas no WhatsApp, de pessoas no Telegram, na página do Evangelho Underground, no Facebook, no meu perfil pessoal, no Instagram e tal, pessoas enviando materiais. Alguns eu olho, outros não, por decorrência do tempo. Certo? O tempo é muitíssimo curto. Então, eu conto com a compreensão de vocês. Se às vezes eu não responder e tal, né? Mas às vezes eu recebo material de alguém falando, olha, Helri, eu ouvi ou assisti pessoa X ou Y dizendo isso de você. cara, mas não condiz com a verdade. Não condiz. Você pode perguntar direto pra mim. Agora, tem um lado bom. Tem um lado bom. Porque a gente vê que o trabalho da gente está incomodando quem é pra ser incomodado mesmo. Essas pessoas que estão ensinando um Deus diferente do Deus da Bíblia e estão usando a Bíblia pra isso. Pessoas que dizem que você tem que ser calvinista ou arminiano. Ponto. Não tem como ser cristão sem ser um ou outro. E daí eu poderia falar do tomismo, do molinismo, do zumelianismo, e etc. Então, essas pessoas, claro, repito, recebo muitos materiais, muitos links, muitos vídeos, então não dá pra analisar tudo. Mas quem é pra ser incomodado, de certa forma, tá se sentindo incomodado é porque o trabalho tá dando certo, essas pessoas estão sendo chamadas à reflexão, tal como eu já fui chamado à reflexão quando fui confrontado em outras épocas da minha vida, isso é bom pra evolução, certo? Isso é bom. Então eu penso dessa forma. Aliás, às vezes as pessoas vão falar de mim aí, internet afora, a pessoa vê, assiste, escuta e vem no meu canal, aqui no nosso canal. A pessoa vem pra ver se é verdade, a pessoa vê que não é verdade aquilo que estão falando e acabam ficando no canal e inclusive muitas delas mandam mensagens elogiando o trabalho desde já muito obrigado. Então esses vídeos dizendo o que eu nego, o que eu não nego e tal, eles são importantes nesse sentido também. Outra coisa, as denominações. Eu nego a importância das denominações? Não. Eu conheço denominações aqui na periferia que desempenham trabalhos evangelísticos e sociais incríveis. Certo? Incríveis. São instituições indispensáveis, cara. Certo? Agora, existem denominações corrompidas, líderes corrompidos? Existem, mas eu não posso generalizar. Eu consigo ter comunhão com outros cristãos fora da denominação? Consigo exercer meu chamado fora de uma instituição religiosa? sim, ok, bom, tem pessoas que precisam e elas estão lá. Algumas ruins? Sim, mas eu não posso colocar todas no mesmo balalho. Tenho muitos parentes que eu amo e que estão filiados em denominações e eu sou feliz por isso, porque eles estão felizes, lá estão aprendendo, lá então nós não podemos generalizar. Existem corrupções, lá escândalos, lá existem fora também. Observe aí o tanto de não denominacionados que estão pregando loucuras aí no YouTube e influenciando de forma maléfica e prejudicial muitas pessoas. Então vamos pôr a mão na consciência, certo? não nego a importância das denominações e não nego que muitas são corrompidas, mas não generalizo, ok? Hierarquia. Eu nego a hierarquia. Essa hierarquia eu enxergo como classificação de funções diferentes. Eu não enxergo essa hierarquia como classificação de importâncias diferentes. Nós somos importantes no chamado, no evangelismo, no meio cristão, social, etc. e tal, ok? E o fato de Deus dar um chamado pra mim, me chamar de uma forma, chamar você de outra forma e ministeriar ou ministerializar a vida do outro de outra forma, isso não quer dizer que eu sou mais bonito, que eu sou mais importante e nem você. Certo? Então, essa hierarquia eu uso como classificação de funções diferentes e não de importâncias diferentes. Porque se eu começar a achar que essa hierarquia me coloca com uma importância a mais, o outro pensa dessa forma também, o outro pensa dessa forma também, vai virar uma torre de Babel e disso aí é que surge o Nicolaísmo. Lembra do Nicolaísmo? Pessoas usando do cargo, da importância que tem, do grau alto de intelecto que possui pra dominar as outras pessoas, pra viver às custas dessas outras pessoas, pra formar aquele esquema piramidal que resulta em seitas. Lembra disso? Já comentei aqui no canal. Tá bom? Então, essa é a visão acerca da hierarquia. Predestinação. Eu nego a predestinação de forma alguma. Não nego a predestinação bíblica. Nego, por exemplo, a predestinação aos moldes calvinistas. Agora, a predestinação bíblica não dá pra negar. antes do mundo existir, Deus disponibiliza a graça pra todo mundo. Cristo, Jesus, já era conhecido como cordeiro e molado antes da fundação do mundo. Então, essa graça é disponibilizada antes mesmo do primeiro pecado ter sido cometido. A partir dessa graça eu posso crer, mesmo eu estando em delitos e pecados. Até mesmo porque esse delitos e pecados, aquela passagem, tem todo um contexto. Tem um contexto que faz parte do conjunto, que está em outro livro. Enfim. Então, nós podemos crer. E a partir do momento que estamos em Cristo, somos predestinados por Deus para que venhamos a ser conforme o Cristo ressurreto. De modo que nos tornaremos irmãos de Cristo e filhos adotivos de Deus através do próprio Cristo. Isso é um hiper, mega resumo. Essa é uma explicação que carece de mais detalhes. No meu livro eu falo sobre isso, mas eu não nego a predestinação bíblica. A bíblica eu não nego de forma alguma. Tá bom? Então, se por acaso você tiver alguma curiosidade, é você que está chegando agora no canal. Graças a Deus o canal está começando a andar novamente. Nós ficamos aí quase um ano, cara. Eu não sei o que acontece com as políticas aqui dessa plataforma. às vezes 20 pessoas se inscreviam e a plataforma desinscrevia outras 18 ou 19 pessoas. Aí 30 pessoas se inscreviam e a plataforma desinscrevia outras 25 ou 28 pessoas. Às vezes eu lanço aqui o vídeo pessoas que clicaram no sininho para receber todas as notificações não são notificadas e, cara, enfim, mas parece que o canal agora está começando a andar aí de novo. Mais pessoas estão chegando. Eu fico feliz por isso. Então, vocês que estão chegando, vocês já têm aí uma ciência daquilo que eu creio, daquilo que eu não creio, certo? Para mais detalhes tem o curso, tem os livros e tem, se eu não me engano, mais de 600 vídeos aqui no canal para você assistir. Fique à vontade se você tiver alguma dúvida acerca da minha pessoa, acerca daquilo que eu creio. enfim, você pode perguntar aqui nos comentários e quando eu tiver um tempo eu vou te responder. Certo? Então, essa é a segunda parte, faça parte do curso, os detalhes na descrição. Muito obrigado vocês que estão chegando aí, vocês que já estão aqui no canal há muito tempo, que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!